O Rafael Costa, já cobrada pelo Coelho, botou essa bola na área para o Marquinhos, tentou o desvio, a sobra do Michel, bateu para o gol, explodiu no Rafael Costa. A sobra ainda do Guará, Eduardo Arroz fez meio corte, tirou de novo do Rafael Costa, sobrou para o Michel, dentro da área, passou o Eduardo Arroz, é para ele, faz o cruzamento! Gol do Guaratinguetá! 11 é a camisa dele, Rodrigo é o nome dele, aos 39 do segundo tempo, muita comemoração, depois da jogada do Michel, o belo passe para o Eduardo Arroz, e aí, o Rodrigo só de peito, para cumprimentar, categoria, Rodrigo, quase dentro do gol, 1x0 para o Guaratinguetá. Eu só fiquei em dúvida se ele estava à frente da linha da bola, para mim, foi um gol ilegal que ele estava à frente da linha da bola.